Oi gente, agora a gente vai fazer o quiabinho a vapor gente, está tudo aqui dentro do pacotinho e eu vou tirar ele para lavar e para a gente começar a fazer o nosso quiabinho maravilhoso gente, olha aqui, deixa eu dar uma lavada dele, tá? Bem lavadinho, tá? E vou cortar ele depois, gente, tá? Olha, o quiabinho vai ficar bem saboroso depois, vamos fazer ele a vapor gente, hoje eu vou fazer o quiabinho a vapor, tá? Olha, vai ficar colocando aqui em cima da pia, porque a pia está lenta, tá? Olha, eu amo quiabinho a vapor gente, daí eu vou passar ele, dar um choque nele num alho, sabe? Num alho e na cebola e no azeite de oliva, tá? Ele vai ficar bem saboroso para a gente comer ele depois Olha Nossa, que maravilha Olha Gente, eu já lavei ele, a água saiu bem suja Agora eu vou jogar ele aqui dentro de novo da bacia Tá? E vou... Olha, gente, vou vir ele dentro da bacia de volta e vou escorrer a água E vou cortar os palinhos dele que eu vou pôr na panela, tá? Olha, gente, a panela já saiu aqui com água fria, porque eu vou cozinhar o meu quiaba a vapor O quiaba já tá aqui, tá? E vou colocar já a outra parte aqui, tá? Pra mim, colocar o meu quiaba a vapor Olha aqui, gente Vamos pôr, tá? Então, eu vou tirar as pontinhas dele aqui, ó Os dois rabinhos e vou colocando aqui dentro Porque eu vou cozinhar ele a vapor, gente Ele vai ficar maravilhoso Tá? Olha aqui Olha Tá? Já eu gosto pra vocês como que ele vai ficar, gente Olha, gente, já limpei todo o quiabo E já coloquei ele aqui, ó Agora eu vou levar ele ao fogo Pra cozinhar a vapor Eu vou fazer um quiabo a vapor, gente Maravilhoso Já eu mostro pra vocês esse quiabo maravilhoso Olha, gente, o meu macarrão Meu quiabinho já Já tá cozido, já tá no barro, já Já tá prontinho, já Que eu cozinhei no barro Agora eu vou jogar ele na manteiga E na margarina Pra vocês verem como que ele vai ficar Hum Gente, chamar isso pra vocês Olha, ele ficou Olha a cor dele, gente Olha aqui Tá? Agora eu já vou fazer o temperinho Vou abafar ele pra vocês verem Olha, gente Eu vou esquentar a frigideira, tá? E Esquentar a frigideira Eu só vou passar ele um azeite de olívia E um alinho, um temperinho, tá? Já joguei o azeite, tá? Não pode ser muito Vou jogar o alho Ó, vou pôr uma cebola batida Eu vou pôr uma cebola batida aqui, gente Olha aqui Cebola batida E vou pôr o alho Batido também E vou pôr o alho batido também Agora eu vou esquentar ele Tá? E já mostro pra vocês Como que ele vai ficar Olha, gente O alho já fritou Agora eu vou jogar aqui Aqui a liga, né? Pra dar um pouquinho pra cada ali, tá? Agora eu vou assar pra cima Vou jogar um salzinho Tá? Nem precisa Não vou jogar um salzinho Em cima E vou dar uma chacoalhada Vou cortar uma salsinha em cima dele Já tá pronto, gente Lentinho já Tá? Prontinho Não muito Tá? Vou jogar um pouquinho As mangotas, gente Não muito Muito doce E vou dar uma mexida aqui, gente Olha aqui Olha aqui Tá? Vou comer com franguinho assado Um arrozinho E um feijãozinho, gente Olha aqui Já mostro pra vocês Olha, gente Finalizando O meu quiabinho, tá? Olha, ele já tá Refogado lá no No bapho Se eu quisesse comer ele Porque ele foi quente no bapho Não precisava passar nada Só comecei ele assim Chegasse no azeite de oliva E no vinagre Não precisa Mas eu quis fazer ele Passar ele no azeite E no óleo Passar ele no azeite E no alho, tá? Olha Deu uma refogadinha nele Eu vou comer ele Com um arroz Com açafrão Olha, já tá prontinho O meu arroz Com açafrão Tá? Vou comer ele Com uma saladinha O feijãozinho Que ele tá Pronto Olha E um franguinho assado, gente Olha aqui Esse aqui vai ser O meu famoso de hoje Tá? E um quiabinho refogado Espero que vocês Se gostaram Do meu Quiabinho refogado, gente No bafo Feito no bafo Ele não fica babado, gente Então É um diferencial E eu gosto também Dele babadinho Assim, sabe? Fazer um franguinho Que é pira Fazer ele assim É delicioso Mas eu quis fazer ele Assim No bafo Espero que vocês Gostaram da minha receita E compartilhe Deixe o seu joinha Hoje o meu almoço É um franguinho assado Olha aqui Franguinho assado Uma arrozinha E um açafrão Olha que delícia, gente E um Uma saladinha Com tomate Alface Sexta-feira, né? E E esse quiabinho Que é o meu cardápio Principal de hoje Pra vocês verem Como que é Que se faça Um quiabinho No bafo, gente Maravilhoso Delicioso E o franguinho Eu achei na Ifry, gente Olha aqui Achei ele na Ifry Porque eu vou ter Muita gordura, né? Então, olha Esse é o meu almoço De hoje Tá? Com O quiabinho Tá? Maravilhoso O quiabinho E o arrozinho, né? Não podia faltar O arroz Tá? Esse é o meu Almoço de hoje, gente Olha aqui Que maravilha Quiabinho Frango Tá? E o arroz Olha aqui É o meu cardápio De hoje, gente Sexta-feira, né? Coisas gostosas Tem que aparecer Tá? Esperem que vocês Gostaram Do meu Cardápio Que seria A minha receita Principal É o quiabinho Você pode também Fazer ele no bafo Fazer o conservo Que é gostoso também Pra comer com conservo Oriente médio Faz muito assim também Eles comem muito Conservo Eles consomem muito Conservo de Ai, de Cebola De quiabo De giló Sabe? Então eles Conservem muito Porque ele faz bem Com o intestino, né? Então Uma coisa maravilhosa E o quiabinho Ele não tá babado Ele feito no bafo Maravilhoso, gente Espero que vocês Gostaram da minha receita Compartilhe Deixe o joinha Fica com Deus Deus abençoe vocês Tá? Que Tudo de certo Sabe? Isso daí, gente Compartilhe O meu Minha receita de hoje Quiabinho Sem baba No bafo, gente Olha que maravilha Quiabinho No bafo Olha que coisa Mais gostosa, gente E Um Frango assado No iFry E o arroz Com açafrão Que eu sempre faço Arroz com açafrão Que é muito bom Pra saúde também Gente Esse aqui é o meu Cargap de hoje Sexta-feira Tá? Espero que vocês Gostaram Da minha receita E compartilhe Gente Tchau Tchau Fique com Deus Gente Muito bom Maravilhoso